Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu vou te ensinar a fazer um salpicão clássico de Natal, mas com um toquezinho ali pra deixar ele ainda mais especial. Salpicão me faz lembrar minha mãe, sabe Wesley, que ela sempre fazia no Natal. Todo ano ela só fazia no Natal, era uma comida só do Natal, entendeu? E eu adoro, ficou muito maravilhoso o seu. Mas eu acho que tem muita gente que espera essa época pra começar o picão, a gente devia fazer mais vezes no ano, né? Porque é tão gostoso. É, é uma delícia. Mas assim, aqui em casa a gente fez sem uva passa, né Wesley? Porque, na verdade, só o picão mesmo, acho que rola umas uvas passas, né? É, mas não vamos entrar nessa polêmica aí não, quem gosta de uva passa põe, quem não gosta não coloca, não é? É isso aí. Mas vamos agora pra nossa receita. Eu vou começar colocando em uma panela um fio de azeite. Pra refogar, uma cebola picada, um talo de salsão. E se não tiver salsão, é mais lindo? Olha, eu aprendi a fazer salpicão com salsão e pra mim ele é um dos ingredientes principais, é o que dá o gostinho de salpicão pra mim. Mas eu também sei que salpicão muita gente faz de outras maneiras, então é uma receita que cada um faz de um jeito. Mas eu vou dar uma sugestão, se você não encontrar ou não gostar de salsão, pode trocar por alho poró. Eu já fiz uma versão aqui com alho poró, fica muito gostoso também e dá um saborzinho todo especial. É isso aí, gente. Mistura um monte de coisa gostosa, não tem como ficar muito, entendeu? Não tem mesmo. E aí se você não gosta de uma outra coisinha, você substitui. Isso aí, perfeito. Coloca também pra refogar meio pimentão. E quando tudo estiver macio, a gente vai adicionar uma cenoura média ralada. E refoga por um minutinho, não precisa refogar muito, é só pra dar uma maciada na cenoura. Só um sustinho, né, Wesley? É isso aí, só um sustinho. Tá pronto o nosso refogado, agora eu vou transferir ele pra um recipiente, só pra facilitar a mistura com os outros ingredientes. E no refogado eu vou adicionar 500 gramas de frango cozido e desfiado. Uma maçã verde sem casca cortada em cubos. Oito azeitonas em rodelas. E nessa hora, quem quiser pode adicionar as polêmicas uvas passas. Tempera com sal e pimenta do reino. Mas não exagera, coloca só um pouquinho e no final a gente acerta se precisar. Vou espremer meio limão pra dar um toque de acidez. Dá uma misturadinha inicial. E junta um copo de requeijão e mais ou menos 6 colheres de sopa de maionese. Coloca um pouco, mistura, se precisar adicionar mais. Vou colocar também uma colher de sopa de mostarda em grãos. E mistura bem. No final, se necessário, você ajusta o sal e a pimenta do reino. Mas como a maionese e o requeijão já tem sal, muitas vezes nem precisa. Agora, gente, o salpicão tá pronto. Mas é sempre bom você levar ele pra geladeira e deixar lá por pelo menos 2 horas. Porque aí nesse tempo os sabores apuram e ele ficar ainda mais gostoso. Enquanto a gente espera, já deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo daqui. É isso aí, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal, né Wesley? É isso aí. Com muito carinho, muito amor pra todos vocês. Isso aí, se inscreve pra não perder. Mas enquanto o nosso salpicão tá lá gelando, vamos fazer um crocante de bacon pra servir junto. Que vai deixar o nosso salpicão ainda mais gostoso. Então em uma panela eu vou colocar 100 gramas de bacon picadinho. E vou deixar ele dourar. Quando ele estiver bem douradinho, eu coloco sobre um prato com papel toalha pra tirar o excesso de gordura. E aí na hora de servir, a gente coloca a batata palha por cima do salpicão. É bom colocar só na hora pra batata não murchar. O nosso bacon fritinho. E vou finalizar com um pouco de salsa desidratada. Nossa, ficou tão maravilhoso que pra mim não precisa de mais nada, sabia? Olha, eu gosto. Esse salpicão com uma farofinha do lado, pra mim já tem uma ceia. Eu ia falar exatamente isso. Eu coloco o salpicão no prato, coloco farofa em cima, que é outra receita que não pode faltar do Natal. E ó, pra mim é suficiente. Inclusive, quem quiser aprender a fazer uma farofa deliciosa, já tem aqui no canal, vai estar no card a receita. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente aqui embaixo. Escrito... Salpicão sucesso! É isso aí, um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente! Tchau! Tchau!